. . . . . Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre a interface do Word 2016. Porque não sei se você percebeu, de umas versões pra cá, se eu não me engano do 2010 pra cá, a interface mudou e adotou uma tecnologia nova chamada Ribbon. Mas já já a gente vai falar sobre isso, vamos primeiro conhecer todos os componentes visuais da tela inicial do Word. E se você é um gafanhoto que já é um pouquinho mais experiente em Word, calma meu querido, assiste que eu vou te mostrar uma dica de como você utilizar o Ribbon pelo teclado. Então nós estamos aqui na tela do Word, eu criei um documento novo, já já a gente vai começar a trabalhar com documentos, mas eu quero te mostrar algumas informações visuais da tela do Office. A primeira coisa que você vai ver na tela é a barra superior Nessa barra superior nos programas tradicionais o máximo que acontece é você ter o nome do documento aqui em cima o nome do arquivo que você está trabalhando e na direita os tradicionais botões de fechar maximizar ou restaurar e minimizar isso ai todo programa tem o Word não ia ser diferente. A diferença é que a partir das versões mais recentes do Office tem mais componentes e você ainda pode personalizar. Então você verifica aqui em cima ó, a primeira coisa que vai ter é o botão de salvar que é uma coisa que acontece constantemente dentro de um texto e se você está acostumado com o Word em inglês, você tem a tecla de atalho Ctrl S para salvar. No caso do Office em português é Ctrl B, que eu acredito que esse B seja de backup. Então, se você quiser salvar um arquivo, está digitando toda hora, Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B porque senão você pode perder o seu documento se acostuma já com essa tecla de atalho que você vai utilizar bastante. Outra funcionalidade que já vem na barra é o Desfazer e o Repetir, que também são funcionalidades bastante utilizadas que são das teclas de atalho Ctrl Z e o Ctrl R. Mas não para por aí, a barra de cima do Office ela é totalmente personalizável, dá uma olhada só ao lado desses três botões que vem por padrão eu ainda tenho um quarto botão que é personalizar a barra de ferramenta de acesso rápido então eu posso colocar aqui por exemplo um atalho para criar um novo arquivo então ele vai ficar aqui, um atalho por exemplo para verificar a ortografia que fica aqui, então você pode personalizar a qualquer momento, você pode ligar ou desligar qualquer um de acordo com o que você esteja precisando você também pode clicar em mais comandos e ver todos os comandos que são disponíveis no Office e você pode colocar eles na barra de cima. Tá vendo como você não sabia de tudo? Outra coisa que você pode personalizar no Office é a interface dele tem gente que gosta das interfaces mais claras tem gente que gosta das interfaces mais escuras tudo isso é personalizável dentro do Office isso é personalizável diretamente na barra que está abaixo da barra superior, que é a barra de Ribbon onde o primeiro item é o item arquivo que é o único que abre uma tela específica que é a tela de informações clicando sobre opções aqui na parte de baixo você vai abrir a tela de opções e na aba geral é onde você pode escolher o tema do Office pode ser o colorido que é o padrão pode ser cinza escuro vamos dar ok aqui pra ver a interface fica mais escura com o foco principalmente no texto você pode vir aqui em arquivo de novo opções e no lugar de cinza escuro você pode colocar branco que é uma interface mais limpa que é branquinha, só branco e azul e permite que você também foque no texto só que de uma tonalidade mais clara vou voltar aqui pro padrão o padrão é o colorido e eu vou deixar porque a maioria das pessoas utiliza ele eu particularmente também uso a interface colorida que permite o cinza aqui e tudo mais e a barra de Ribbon também oferece algumas coisas que são quase escondidas acompanha aqui comigo tirando a primeira aba que é a aba de arquivos você tem todas elas abrem abas específicas tá vendo? então eu vou clicando e modificando uma das coisas que são escondidas nas abas são esses pequenos botõezinhos aqui ó que dão mais opções ainda do que o normal por exemplo vamos pra página inicial e eu tenho a formatação de fontes essas são as formatações padronizadas do Office se você quiser mais opções você clica sobre esse botãozinho aqui ó e ele vai abrir todas as opções sobre fontes o mesmo acontece pra parágrafo pra estilo e tudo mais alguns por exemplo aqui ó você vem inserir por exemplo ilustrações você percebe que não tem o íconezinho aqui embaixo isso significa que não existe nenhuma opção a mais pra ilustração então sempre que você abrir uma aba e ele tiver um íconezinho pequeno significa que ele pode abrir mais opções sobre esse painel e tem uma novidade do Office 2016 que também está presente nessa barra de Ribbon se você prestar atenção aqui no final da barra de Ribbon você tem o diga-me o que você quer fazer por exemplo aqui eu vou digitar curso em vídeo vou gerar um parágrafo aqui um parágrafo com quatro frases dá pra exemplificar aqui o que? você não sabia que dava pra fazer isso? então você não assistiu todos os vídeos meu querido clique aqui e você vai ser desviado diretamente pra playlist pra você ver todos os vídeos de Office vejam eles em ordem né porque a gente colocou isso passo a passo pro seu melhor aprendizado então por exemplo eu posso selecionar aqui curso em vídeo e vir aqui em cima em diga o que você quer fazer e ele vai te pedir sugestões sobre o que você quer fazer por exemplo eu quero configurar o tamanho da letra aqui ó, o tamanho da fonte ele vai lá e permite que eu altere o tamanho da fonte diretamente por essa funcionalidade que a gente chama de diga-me e você pode sem tirar a mão do teclado acessar o diga-me basta pressionar ALT G então você está digitando lá, selecionou o curso em vídeo e você quer acessar o diga-me pressiona ALT G ele automaticamente vai abrir lá em cima e eu quero por exemplo botar esse texto em negrito vou digitar negrito, apertar enter e ele já fica em negrito viu como é simples? e esse diga-me ele é sensível ao contexto então se você tiver com uma imagem selecionada o diga-me vai dar funcionalidades que você pode fazer com essa imagem selecionada se você tiver com texto ele vai fazer todas as funcionalidades para texto tabelas e tudo mais então é totalmente contextualizado então acostume-se agora dentro do seu Word 2016 apertar ALT G e deixar com que o Word te ajude com a funcionalidade diga-me existem outros botões aqui, por exemplo aqui na parte de cima ainda existe um botão de exibição onde eu posso ocultar a barra superior mostrar somente as guias ou mostrar guias e comandos o padrão é mostrar guias e comandos que é isso que está acontecendo aqui você também pode mostrar somente as guias os Ribbons serão fechados e só serão abertos quando você clicar sobre eles então fica fácil de você acessar e quando você voltar para o texto para trabalhar ele encolhe uma outra maneira se você precisar de mais espaço se a sua tela for muito pequena é ocultar a faixa de opção então você fica somente com o texto para trabalhar e a qualquer momento que você queira acessar o Ribbon você passa o mouse na parte de cima e clica sobre a barra azul e ele vai abrir o Ribbon de novo só que existe uma maneira mais fácil ainda de abrir um Ribbon que está escondido apertando a tecla ALT você aperta e solta a tecla ALT e ele vai aparecer olha só, então você está aqui na tela cheia está digitando o texto aí você aperta o ALT e ele vai aparecer o Ribbon para você e aí você percebe que quando o Ribbon apareceu ele apareceu com algumas letrinhas olha só como é fácil lembra que eu falei que no início você poderia acessar de forma fácil apertou o ALT e soltou o Ribbon aparece com as opções e você pode apertar essa letra para poder trabalhar com as opções sem precisar usar o mouse então por exemplo ali ó, se você olhar lá em cima design está com a letra D então eu vou apertar o D no teclado e ele abriu o design se eu apertar e soltar o ALT de novo ele vai dar, sei lá, página inicial é C, foi para a página inicial e ele já abriu outras letras estando dentro da página inicial eu posso acessar por exemplo a fonte apertando FO então eu aperto FO e ele abriu a fonte aqui para eu editar qualquer momento apertei o ALT de novo ele vai abrir o Ribbon sei lá, vou em exibir aperto a letra K e aí sei lá, ele quer exibir a régua aperto a letra R ele exibiu a régua do texto viu como é que é fácil? você sabia isso? e esse macete do ALT não funciona só com o Ribbon escondido não vamos exibir ele de novo apertar o ALT para exibir vou vir aqui em cima ó e vou mostrar guias de comando e vou ficar exibindo normalmente então eu quero ir para a página inicial ou eu vou com o mouse ou aperto o ALT, aperto o C e ele vai diretamente para a minha página sei lá, minha página eu quero agora exibir as marcas de parágrafo vou apertar o 8 e ele vai mostrar as marcas de parágrafo para mim então você pode usar o mouse mas você também pode usar o ALT que é muito útil para você e aí, você sabia disso? viu como aprender o Word nem sempre é você saber usar o básico você pode aprender mais coisas e eu estou aqui para te ensinar eu estou aqui para te ajudar com isso então mostra esse curso para o maior número de pessoas que você saiba que usam o Word e que precisam dessas ajudas na parte do meio aqui e a gente tem o nosso documento de trabalho então a gente acabou de exibir as réguas aqui ó se você vier em exibir pode marcar aqui régua e ele vai exibir ou não exibir régua, linha de grade isso tudo se você precisar existem essas possibilidades para você poder editar o seu texto com mais facilidade se você quiser você pode trabalhar o zoom do seu documento você escolhe aqui a porcentagem eu quero visualizar ele em 200% aperto OK ou então você pode visualizar diretamente 100% clicando aqui você pode mostrar várias páginas no meu caso aqui eu tenho só uma mas se você quiser ele pode exibir várias páginas na mesma página ou então largura da página ele vai ampliar o texto para caber diretamente na largura da sua página importante aqui que eu não estou aumentando nem diminuindo o tamanho do texto só estou olhando mais de perto ou olhando mais de longe dá para fazer isso na barra de baixo que é a última coisa que a gente vai ver nesse vídeo de interface na barra de status que é a barra de baixo você também pode configurar o nível de zoom aqui ó, ele calculou para minha tela um nível de 158% de zoom mas eu posso aumentar ou diminuir clicando no menuzinho clicando no maisinho ou arrastando aqui ó você pode arrastar e ele vai aumentar ou diminuir se você quiser a qualquer momento voltar para a visualização em tamanho natural você vai clicar em Exibir no Ribbon e apertar aqui 100% ou então se você tiver na visualização e quiser visualizar em 100% rápido ó aperta o Alt vai para Exibir que é o K e vai para 100% que é o D então apertando Alt K e D ele vai para 100% outra coisa que você vai encontrar na parte de baixo são os modos de visualização modo de layout web modo de impressão ou modo de leitura onde ele vai abrir na tela inteira e o foco vai ser na leitura do conteúdo não na formatação dele então se você quiser ler um documento ele não permite que você edite mais nada você só pode selecionar e ler e aqui ele vai abrir as abinhas para você ir lendo o conteúdo para voltar para o normal ou você clica aqui embaixo no modo de impressão ou você vem aqui em modo de exibição você vai editar o documento e ele volta para o modo de impressão além disso você também tem os ícones de gravação de macro idioma do documento que está sendo editado no momento o verificador de erros de português ou de idioma a quantidade de palavras que existem a quantidade de páginas que existem na parte superior do Word ainda você tem o usuário logado com a conta da Microsoft e o compartilhamento de documentos com outros usuários então a gente acabou de fazer um tour a gente acabou de fazer uma navegação por todos os componentes visuais da tela do Word na versão 2016 se você está utilizando uma versão um pouquinho mais velha um pouquinho mais nova, provavelmente você ainda vai ter alguns desses componentes e até componentes mais novos mas a grande maioria das coisas eu te mostrei aqui então essa aula chegou ao fim continue assistindo nossos vídeos nunca se esqueça clicando aqui você pode se inscrever no canal e receber informações sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado clica aqui se inscrever depois que você se inscrever vai aparecer uma engrenagenzinha do lado clica nessa engrenagem e diz que você quer receber e-mails não somos nós que vamos mandar e-mail para vocês é o YouTube o YouTube vai te mandar um e-mail dizendo olha só, lembra aquele canal legal que o cara te ensinou o Word? ele acabou de lançar um vídeo novo vai lá assistir então isso é muito importante faça isso no nosso canal dê essa honra de ser um aluno inscrito e que vai receber e-mails dizendo que chegaram vídeos novos clicando aqui você vai ter acesso a todas as aulas de Word que saíram até agora aqui no meio é o acesso ao nosso site do Curso em Vídeo então se você precisar de algum material do Word está aqui diretamente no Curso em Vídeo.com onde você pode se inscrever no curso e ter acesso a todos os materiais que podem ser baixados e que vão auxiliar nessa aula e nunca se esqueça, na parte superior aqui aparece um izinho nesse i de interatividade tem todas as informações extras que a gente colocou para você dar uma estudada e complementar os seus estudos em qualquer coisa que o Curso em Vídeo vai te ensinar sempre de graça um forte abraço pequeno gafanhoto estude sempre mostra esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder com certeza esse vídeo esse curso vão ajudar muita gente por aí um forte abraço e até a próxima e aí